Olá pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, tá bom? Meu nome é Igor Silva e o nosso tema de hoje é o pensamento dessa pessoa por você. O que ela pensa e o que ela sente, tá bom? É o nosso tema diário porque as pessoas gostam bastante desse tema. Bom, vamos dar continuidade aqui, vamos fazer os três montinhos, vamos tentar desvendar o pensamento e o sentimento dessa pessoa em relação a você, ok? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, o canal crescendo, vou trazer mais conteúdos para vocês, vou trazer dicas de simpatia, banhos, tá? Por isso que eu preciso que você compartilhe o vídeo. Enquanto o canal não tiver uma melhora legal de inscritos, eu fico um pouco limitado, entendeu? Mas é devagarzinho que a gente chega lá, tá bom? Então, quero agradecer a todos vocês que já realmente já são inscritos e fazem o canal crescer cada vez mais. Lembrando a vocês, se a tiragem não combinar com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Agende um horário, olha, a procura é muito grande, tá gente? Pode ficar tranquilo que eu vou responder todo mundo que procura. É porque realmente tem muita gente procurando. Quem passa pela consulta particular realmente gosta bastante. É uma coisa totalmente diferenciada. A minha gratidão a todos vocês. E eu prometo que eu vou responder as mensagens, tá? Do pessoal que está procurando aí. É porque a gente faz trabalho, faz um monte de coisa e realmente, às vezes, é um pouco difícil, mas dá atenção a todo mundo, tá bom? E confirma aí o telefone do WhatsApp aí, que é o 21 Rio de Janeiro, né? 99-703-7548. Eu não preciso falar 55 para quem está fora do Brasil, porque todo mundo que está fora do Brasil sabe que o código do Brasil é o 55, né gente? Então, respondendo aí a escrita, que está me orientando desesperadamente aí para falar 55, não é necessário, tá bom? A informação do código do Brasil, todo mundo já sabe. Bom, três montinhos aqui, montinho 3, 2 e 1. Montinho 3 a pedrinha verde, montinho 2 a pedrinha azul e o montinho 1 a pedrinha branca. Eu vou dar continuidade para o nosso vídeo não ficar comprido, vocês já sabem aí. Lembrando a vocês do nosso canal do Instagram, Enigma do Oriente, de segunda a sexta tem live. E aqui no YouTube também, de segunda a sexta tem live do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva e vou dar continuidade aqui. Opção 1, pedrinha branca. Essa pessoa pensou em mim hoje, Igor? Vamos ver. Vamos ver o que essa pessoa está pensando sobre você. Mentaliza a sua situação aí, gente. Dois ratos, um embaixo do outro, hein? Uh, lê lê. Bom, vamos dar continuidade aqui. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gente, essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Claro que pensou. É uma pessoa que ela está com desgaste. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa em se comunicar. Por quê? Porque essa pessoa está com muito medo de te perder. Essa pessoa quer entrar firme na disputa aí, para lutar pelo coraçãozinho de você aí, ó. A pessoa em amada. Essa pessoa está com determinação. Essa pessoa não aguenta mais ficar longe de você. Longe de você, ela fica em total prejuízo. Ela fica realmente debilitada. Ou seja, você realmente faz falta na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela se encontra com muito desejo de vir no seu caminho. Ela está sozinha, não está com ninguém, tá? Ou terminou alguma coisa agora. Eu vejo que o mundo dela está desabando, tá? E essa pessoa, ela quer realmente voltar para a sua vida e voltar rápido. Eu vejo que essa pessoa, ela está distante de você. Eu vejo essa pessoa afastada pela mente. Ela tem amor por você, mas está afastada pela mente. E ela não consegue te esquecer. Provavelmente ela vai fazer algum tipo de viagem, tá? Ela está longe de você. Para ver você, ela tem que fazer uma viagem, tá bom? Ela se encontra isolada. Ela se encontra num momento querendo uma novidade na vida dela. Ela está muito sozinha e está bem longe de você, tá? Essa pessoa, ela vai se movimentar. Eu vejo ela fazendo uma movimentação para poder te encontrar. Por que isso? Porque existe amor. Essa pessoa não consegue tirar você da cabeça. Você faz falta na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem sentimentos por você. E ela vai deixar fluir esses sentimentos, tá bom? Eu vejo movimentação favorável na linha do amor. Ou seja, essa pessoa está pensando em você bastante, tá? O Igor, como ela está pensando? Está arrependida. Está desanimada. Não está bem. Duas cartas de rato, duas cartas de torre. O que eu falei em cima, na linha de sentimento, é a mesma coisa. Gente, essa pessoa está provavelmente muito mal. Ou seja, você andou acendendo vela. Você está fazendo pedidos, orações aí. E essa pessoa está totalmente na sua, tá? O mundo dessa pessoa caiu e você é grande, vitoriosa ou vitorioso, tá? Essa pessoa está morrendo de saudade de você. Na linha de sentimento, ela quer te dar notícia. Lembra muito do passado. Ou seja, gente, essa pessoa não consegue fazer nada longe de você. Ela está presa a você na linha de sentimento. Por isso que eu estou falando. Meus macumbeirinhos de plantão aí, macumbeiras de plantão. Alguém está fazendo simpatia. Macumba, reza. Essa pessoa está ligada a você. E ela volta para o teu caminho. Porque ela não consegue ficar longe. Ela vai se comunicar com você? Claro que vai. Ela vai vir ofertar o amor dela. Ela vai vir se comunicar. Tem sentimentos. Ela vai se movimentar. Vai te dar uma notícia importante. Essa pessoa e você viverão momentos aí, ó, felizes. Essa pessoa entende que ela está no seu caminho. Que ela vai vir até você. Ela vai te oferecer uma mudança. Inesperada. Vai te oferecer estabilidade. Vai te fazer alguma oferta. Vai te mandar mensagem. Ou seja, simplesmente isso. Sua macumba, seus pedidos estão dando certo. Que é isso? E me ensina aí, ô campazes macumbeiros. Nossa, hein? Que que é isso? Essa pessoa está no teu caminho e volta, gente. Volta rápido. Está pensando em você. Não tem paz longe de você. Eu fico rindo porque, nossa, é muito legal, né? O pessoal não deu valor e agora que está longe, está aí e vai ter que voltar. Claro, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer amarração. Resultado comprovado aí, ó. Tem uma galerinha que segue o canal aí que diversas pessoas já fizeram os trabalhos aí. Graças aos guias, os orixás e a fé de cada um. Deu certo, tá bom? Só chamar no WhatsApp. Não sofra mais por amor, não sofra mais por ninguém, ok? Pedrinha azul, opção número 2. Igor, essa pessoa pensou em mim hoje? Como pensou? Vamos ver junto. Vamos descobrir aqui, gente. Vamos ver. Vamos descobrir como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Quero agradecer a todo mundo aí que fala. Nossa, que voz bonita. Vocês são doidos, mas tudo bem. Bom, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa aqui do Montinho 2, provavelmente, é uma pessoa que está sofrendo bastante, está triste, vocês estão afastados. Essa pessoa vive se lamentando, ela está com aflição, tá? Ela realmente, ela necessita de uma grande mudança na vida dela, tá? Ela provavelmente terminou algum ciclo, terminou alguma coisa, algum relacionamento que está deixando ela totalmente debilitada, tá? Essa pessoa necessita de mudanças na vida dela. Ela se encontra debilitada, tá? Ela precisa, sim, mudar a direção que ela vai, que ela tem que tomar na vida dela, tá? Eu vejo ela com muitos conflitos, tá? E ela está com conflito para realizar coisas pessoais, tá? Essa pessoa te vigia, pensa muito em você e ela quer ter algum tipo de vitória com você. Porém, o momento dela é um momento muito debilitado. Na linha de sentimento, ela não consegue ter uma ação porque ela não está bem. Ela precisa curar, ela precisa mudar a mente dela, mudar o que ela está passando, a situação dela, para que ela possa retornar nos seus caminhos. Na linha de sentimento, Igor, o que essa pessoa sente por mim? Como eu falei, ela está afastada com o amor. Ela sente amor, mas está afastada. Essa pessoa virou as costas para você, tá? Está arrependida, ela vai querer um novo ciclo, uma nova oportunidade com você para poder seguir, tá bom? Ela quer seguir adiante com você, ela quer deixar todo o passado para trás. Tudo o que aconteceu, ela quer esquecer para iniciar um novo ciclo, entendeu? Isso que essa pessoa deseja. Ela vai vir no seu caminho de sentimento porque tem paixão. E ela vai vir se declarar para você, ela vai usar mais o lado racional para poder conversar com você e tentar esclarecer as coisas e, com isso, trazer uma novidade para que vocês possam ser felizes novamente. Essa pessoa descobriu que tem sentimentos por você, ela quer vivenciar momentos favoráveis com você. Essa pessoa se encontra apaixonada e vai vir trazer novidade para que essa relação de vocês possam sim ter momentos legais e que vocês possam realmente acertar as coisas. O que ela vai fazer, Igor? Bom, o que ela vai fazer, gente? Essa pessoinha, movida por essa dúvida, ela sim vai vir até você porque ela quer te ofertar o envolvimento familiar. Essa pessoa tem amor, pensa em você, deseja você, quer construir uma família ao seu lado. Ela quer te propor um novo início de um relacionamento ou uma reconciliação para quem já se conhece, tá? Se for uma pessoa nova que está surgindo na sua vida, essa pessoa surge com diversos planos de construir uma família com você. Se você já tem essa pessoa, você mora com ela, essa situação atribulada de vocês vai vir uma paz, vai vir uma harmonia entre vocês, onde vai vir alegrias e bastante sorte nessa relação aí. Ou seja, vai melhorar a sua vida amorosa. Se a pessoa pensa em te dar uma estabilidade, pensa em melhorar as coisas, porém, ela vai curar o coraçãozinho dela aí de alguma mágoa, vai resolver os problemas dela internos para poder realmente manter-se ela aí com você. Opção 3, Pedrinha Verde. Claro que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Igor, você fala muito rápido o telefone, como as pessoas falam. Vai no perfil e olha o telefonezinho, gente. Vai aí, ó, debaixo do videozinho e olha o número, tá bom? Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e siga a gente em todas as redes sociais Enigma do Oriente. Montinho 3, essa pessoa pensou em mim? Vamos ver, gente, como essa pessoa pensou em você? O que esse ser humano sente por ti? Vamos ver, vamos descobrir juntos. O que é isso, hein? Bom, vamos lá, canal Enigma do Oriente, Igor Silva. Essa pessoa, ela pensa em te ofertar um encontro, ela pensa em se encontrar com você, ela pensa em vivenciar momentos com você de prazer, de felicidade. Essa pessoa tem muito medo de te perder, tá bom? Ela vai se encontrar com você para poder, é... Ou ela pensa em se encontrar com você para poder acertar as coisas. Ela quer um equilíbrio dessa situação com você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa para ter um relacionamento sério, você é uma pessoa equilibrada, uma pessoa estável, e uma pessoa que pode proporcionar para ela momentos amorosos muito fortes. Ela quer acolher esse amor com você e ela sabe que vai dar fruto a essa relação entre vocês. Essa pessoa deseja ter sucesso com você, satisfação, brilho, amor. Ela pensa em você, a linha aqui é a linha de pensamento, com muito amor, com muito tesão, com muito desejo. Ela pensa em vivenciar um relacionamento sério com você. Tem amor, tem desejo, tem paixão, dois ases aqui, gente. Aliança, o sol, aqui é sucesso. A cobra representa muito desejo sexual, ou seja, essa pessoa está perturbadinha querendo te ver. Ela deve te fazer um convite para sair, para fazer amor. Ela vai te propor uma estabilidade. Outra carta de sol, gente, aqui, sol, estrela, chicote, desejo, amor, sucesso, alegria. Aqui, essa leitura, para mim, foi a melhor de todas, porque saiu as melhores cartas do baralho aqui, tá? Pelo menos para mim, o sol e a estrela. Para mim, eu amo o sol e a estrela. E aqui está muito forte. A espiritualidade está trabalhando muito aqui para essa pessoa do Montinho 3 aqui, para que esse relacionamento venha a ser um relacionamento maravilhoso. Ou seja, parabéns para você que escolheu a opção número 3. E acredite em você, que você consegue o que você quiser. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos seguir na nossa brincadeira? Coloca aí, ó, a cidade, o estado, o país que você está falando. E o que você acha do nosso canal? O canal não é meu, o canal é nosso. Tchau!